Música O governador José Ivo Sartori reuniu seus secretários nesta semana para elaborar o planejamento estratégico de 2015 No centro administrativo do estado em Porto Alegre também foi apresentado o modelo de monitoramento dos projetos a serem realizados pelas secretarias Uma reunião de trabalho para interar os secretários de como nós vamos trabalhar no governo através da Secretaria-Geral fazendo monitoramento de cada ação, de cada projeto que estão nas suas secretarias Até fevereiro, técnicos da Secretaria-Geral de Governo vão estar em cada pasta analisando os projetos em andamento e avaliando a adequação deles para 2015 O governador Sartori solicitou e pediu do acompanhamento nosso junto do secretário de todos os projetos desde a sua formação, desde o seu embasamento da legalidade desde a licitação, muitos deles precisam de licença ambiental a execução orçamentária, ver se está sendo descolado ou não o valor da obra quando é obra do que estava assim projetado e também como ele está sendo trabalhado na linha de tempo para que nós possamos entregar essas ações seja elas obras, seja elas ações, serviços políticas públicas e comparar os indicadores para que seja entregue à população no menor tempo possível junto com o que foi orçado e também se eles estão sendo entregues com a qualidade que nós necessitamos